É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E se é o Edson Lucas, caralho, só lança as braba Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal É só tu dar reboladinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Pode ficar tranquilinha que eu sou um cara legal Você quer ganhar milícia de presente de Natal Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Então dá uma sentadinha na cabeça do meu pau Se tu quer Maria Gueixa, quer Maria Gueixa Vamos lá pra casa, tô comendo a buceta Porque sal e pimenta, porque sal e pimenta Tu quer sal e pimenta, porque sal e pimenta Quer presente de Natal Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal É só tu dar reboladinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Pode ficar tranquilinha que eu sou um cara legal Você quer ganhar milícia de presente de Natal Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Então dá uma reboladinha na cabeça do meu pau Se tu quer Maria Gueixa, quer Maria Gueixa Vamos lá pra casa, tô comendo a buceta Porque sal e pimenta, porque sal e pimenta Pode viver com a piranha que rocada com frequência Se tu quer Maria Gueixa, quer Maria Gueixa Vamos lá pra casa, tô comendo a buceta Porque sal e pimenta, porque sal e pimenta Pode viver com a piranha que rocada com frequência